E agora vamos saber uma coisa. Temos o nosso convidado Luís Mila, maçom. A primeira pergunta é, os maçons bebem vinho? Opa, quase todos os dias. Diz uma coisa assim, maçonaria, hoje o tema vai ser maçonaria aqui. Os maçons bebem vinho. O que é ser maçom e beber vinho, Luís? Olha, o maçom, posso dizer para você o seguinte, não é só vinho que o maçom bebe. O maçom bebe cerveja, bebe whisky, bebe bastante coisa. Porque a nossa instituição, na verdade, ela surgiu num bar. É, num bar, numa waltz. Ela acabou surgindo numa taverna, na Europa e tal, e surgiu num bar. E ainda, se a gente analisar, é muito interessante essa questão da maçonaria. Claro, tem que ser comedido nessas coisas todas, mas é muito interessante que desde o princípio, se você pegar, a maçonaria tem os rituais. O que são os rituais? São procedimentos que estão escritos. Como você vai lá na igreja, por exemplo, tem aquele folhetim, que você vai acompanhando a missa. Então, fazendo um paralelo, a maçonaria também tem. Aí, o que está escrito naquele folhetim? O procedimento, a abertura, quando o maio fala e tal. A maçonaria não é religião, mas é só um exemplo para o pessoal entender que também está escrito ali as coisas. E isso está escrito desde muito tempo, desde lá no começo do século XVIII, quando começaram a escrever os rituais, principalmente na França e na Inglaterra, também, obviamente, falando. Mas a curiosidade que eu tenho para trazer para você aqui é justamente essa questão do que a gente chama de lojas de mesa. Isso aí, um banquete ritualístico. Ou seja, tem um ritual para a festa também, onde se bebe, se toma vinha, se toma cerveja, dependendo da organização. E isso é feito periodicamente. Agora, na pandemia, não muito, porque está meio parado as coisas, mas é um costume, por esse jeito, que os maçons têm, até para comemorar algumas situações, como o final do ano, como é que passou o ano e tal. Então, tem essa comemoração, já é uma, podemos pôr assim, é um costume muito tradicional, dentro da ordem maçônica, fazer festa. E fazer festa, claro, porque tem que ter o riozinho e o bolo, tem que ter cerveja. Eu falei do uísque, eu não sou muito do uísque, mas os maçons que têm essa linha mais inglesa, vamos pôr assim, que têm as vertentes da maçonaria, esses maçons ingleses gostam de tomar uísque. Os scots. Até dizem uma coisa, agora é assim, é o mito, a questão aqui que se põe sempre. Onde é que entra o bode no meio disso tudo? O bode, essa é a que eu pergunto, é um maçom, é, cria bode? Ah, eu sei que tem uma reunião na maçonaria, porque tem um bode lá na frente da loja, então tem um bode amarrado no, dizem que tem um bode amarrado no poste ali, porque ali tem uma reunião, né, então são, essas e outras são várias e várias lendas, né, que acabaram no decorrer do período, né, do período, eu digo do período da história da maçonaria, acabaram sendo agregadas, né, principalmente aqui no Brasil, diga-se de passagem. Então, na verdade, em nenhum grau que a maçonaria é separada, né, em nenhum rito, né, que são as formas dos procedimentos, não tem bode, não existe bode na maçonaria. É mais uma dessas lendas, né, que na verdade, por parte dos maçons, é interessante, acabou sendo incorporado, né, Então, tem essa história que eu falei do poste, né, que é uma coisa aqui, mas até brasileira, mas também vem com aquelas lendas que, por exemplo, antigamente os hebreus, né, levavam o bode para o deserto e contavam seus pecados, como no reino do bode, o bode não falava, porque daí quando ia fazer o sacrifício do bode, por exemplo, lá com as divindades e tal, né, o bode não gritava, então é sempre feito muito esse paralelo com os maçons, né, E os maçons, por sua vez, no decorrer da história, acabaram aceitando hoje, hoje se fala, assim, na verdade, com uma forma bem leve da nossa parte, é ser chamado de bode, né. É verdade. É bem leve e depois foi incorporado, é muito interessante, né, que tem, dentro da maçonaria nós temos a questão estrutural da maçonaria, mas também existem uma série de outras entidades, né, como clubes de motoqueiros, por exemplo. Então, um dos maiores aqui no Brasil é o bode do asfalto. Correto. Tem os bodes do tatame, que são os irmãos que lutam, tem o bode do tiro, sabe, tem uma série de clubes de bode do tiro, bodes náuticos, bode ciclista lá de São Paulo e tem pelo Brasil inteiro, mas talvez o mais conhecido seja os bodes do asfalto e hoje os bodes do tatame, né, que tem muito irmão que gosta muito dessa questão de artes marciais, então montaram um clube assim muito bacana também. É só procurar na internet aí, é bem facinho de achar os bodes do tatame e os bodes do asfalto, né. E se você ver, de repente você está viajando aí numa estrada e tal, você vê aquele monte de moto passando homens com as mulheres atrás, né, e esse é o maior motoclube, caso seja o bode do asfalto, obviamente, né, e esse é o maior motoclube do Brasil, inclusive. Tem aquela mitologia que existe, é assim, ah, eles, nos rituais, eles comem bebezinhos. Ah, esse ritual, o que é que realmente, assim, como é que vocês encaram essas, eu digo assim, não é tradição, mas é assim, é folclore. É, tem um folclore, eu tiro o sábado, eu tenho um canal do YouTube lá, Fatos Maçom. Ótimo sábado, que você acompanha, né, acompanha, acompanha. Eu até, eu acho um sábado, né, e essas exposições, por exemplo, ah, o maçom mata a criancinha, come criancinha, né, fala de matar, né, hoje em dia está difícil, né, mas, ah, o maçom mata a criancinha, está sumiço. Eu já fiz uma série de vídeos falando a respeito desse assunto, você fala, pô, mas então me apresenta um BO, né, porque ser uma criança desaparece, né. Outra questão que, ah, o maçom toma o sangue do bode. É, Bruno, eu também. Então, o maçom toma o sangue do bode, né, você veja. Eu fico, eu paro e penso, cara, se o maçom tomasse o sangue do bode, sabe o que eu ia fazer na minha vida? Criação de bode. Olha o negócio aqui, que dose. Criação de bode, sabe por quê? O que a gente ia precisar de bode, né, se o maçom toma sangue do bode, ia precisar ter sangue, ia precisar criar o bode, ia precisar ter um monte de bode. Eu ia ser um, não sei se é um... Um empresário. É, um empresário, um produtor, cria bode, ia criar bode. Criação de bode. E eu acho um barato, né, porque aqui, ó, por exemplo, nós estamos aqui na Curitiba, capital do Paraná, aqui deve ter em torno aí de umas 100 lojas, mas não é só Curitiba, né, só Curitiba deve ter em torno de mais 100 lojas. Aqui não tem criação de bode. Se o maçom tomasse bode, tomasse o sangue do bode, não é verdade? Imagine quantos bodes a gente precisaria ter. É, um cálculo interessante, que é assim, se as sessões são uma vez por semana, cada sessão um bode, quer dizer, nós temos um banho enorme. Ia precisar de bastante bode, por isso que eu queria me lançar nesse negócio. Mas você não vem, assim, maçom empresário que cria bode. Então tem muito pouco, tem muito pouca criação, assim, até desconheço aqui no sul do país, criação de bode. No Nordeste, talvez seja mais fácil de a gente achar isso daí, né? Mas eu também duvido que você ache aí os caras criando bode para dar sangue para o maçom. E na questão da criancinha, né, também eu sempre fico esperando, né, me apresente um B.O., né, porque sempre se some alguém, tem que fazer um B.O. de desaparecimento. Até hoje eu não vi nenhum. É verdade. A outra teoria que existe é dizer a nova ordem mundial. Esse é bom. Esse é bom, não é? Assim, falam-me sobre a tua opinião sobre esta nova ordem mundial. Eu acho um barato, né, a natureza do ser humano, quer dizer, é um barato, sabe, você começa a observar as coisas, né, tudo que é muito curioso, assim, né, e até, vamos dizer, um pouco misterioso, chama muita atenção, né? Fato. Então, pô, você pega, e quando surgiu essa teoria, é um barato, né, tem um livro, eu tenho um livro, eu sou um escritor, escrevi um livro que chama, esse também, escrevi, mas é outro que fala do assunto, porque é invasão iluminante, a sutil arte de uma sociedade sequerra, que conta a história da nova ordem mundial, como surgiu essa teoria. Sabe, surgiu nos anos 70, lá, mais ou menos, né, não me recordo bem a data, mas vem, essa história veio, ela teve um lápis, sabe, que existiria um movimento, na verdade, que dominaria o mundo, né, e nos anos 70 teve uma, começou a se expandir, nos anos 80 pegou bastante volume essa história, né, e hoje todo mundo fala, então 2021, né, hoje todo mundo fala muito disso daí, né, e daí se você pegar, primeira coisa, né, vamos parar, existe uma história portavista, mas vamos deixar de lado aqui essa história e vamos pegar uma seguinte situação. Vejam o livro dele, é um filme. Isso, lá quanto a história que Tim Tifford tem, eu acho um barato, sabe, eu acho um barato, eu gosto de assistir filme, sabe, e eu fico, às vezes, boquiaberto, como se diz, pô, por que que nenhum roteirista, o cara que escreve, né, o roteiro, elenco, faz esses roteiros para filme, se o cara pegasse essas histórias e filmasse, o cara ia ser o máximo, porque ele brinca, sabe, mas falando da questão racional, né, se você parar e pensar, se você é uma pessoa que tem um mínimo de bom senso, você começa a parar e pensar, né, então o que seria essa nova ordem mundial? Seria um governo que controlaria o mundo inteiro, né, teria poder sobre tudo, sobre a questão monetária, né, só que você para e pensa, opa, vamos parar e pensar na política, né, a gente está um pouco acostumado, que agora mudou lá o presidente dos Estados Unidos, né, nós estamos agora em 2021, até 2020, até janeiro, 2020 foi o Trump, ele tinha uma linha política de pensamento, né, daí você pega, por exemplo, Cuba, é uma outra linha de PDD, nada a ver, nada a ver, é outra, você pega a Coreia do Norte, outra linha, você pega a Alemanha, é diferente, daí você pega o Brasil, opa, estava tentando se alinhar lá com o Trump, né, com essas ideias e tal, não entrando no mérito de nada, mas você vê que é diferente, né, e se houvesse, assim, uma concordância, ia ocorrer um alinhamento, certo? Então, só que não existe isso, né? Mas vocês não justiquem isso, nada justiquem. A moeda, né, que nem tentaram fazer, se pega pelo lado prático da questão, né, que nem foi feito lá na Europa, né, a questão da União Europeia também, né, 27 países, se não me engano, né, agora saiu a Grã-Bretanha, saiu do ar, né, a Inglaterra, enfim, saiu do ar, mas mesmo assim, eles não conseguem entrar em consenso, né, quando teve aquela crise, por exemplo, na Grécia, e teve aqueles refugiados, né, nossa, foi o maior problema, né, tiveram que fazer uma grande correria para tentar auxiliar, certo? Porque a Grécia começou a quebrar, né, quando esses saldos... E o que eu quero dizer é o seguinte, né, não vamos entrar nem em pontos muito matemáticos ou pragmáticos mesmo, mas se você fizer uma observação rasa, isso que eu quero dizer, você vê que isso é uma questão totalmente improvável. Ou seja, não existe essa ordem de expostos mesmo. Não existe, né, são questões que vêm na cabeça das pessoas, sabe? A pessoa cria essas imagens, né, e é o mais interessante que todo mundo peça, e isso que a gente está conversando é o comum que todo mundo sabe, certo? Ah, existe uma nova ordem mundial. O cara tem um pouquinho mais de bom senso, ele vai pesquisar e vai falar, como é que tem? Mas quem que é o líder dessa ordem mundial? Ah, os Estados Unidos, que nem falam, né? Não que seja. Ah, os Estados Unidos. Mas por que não há concordância com o Canadá que é do lado ali, por exemplo? Porque ficam brigando com a Grã-Bretanha. Então, sabe, você vê que existem umas indiciocrasias aí nessa questão, certo? E daí você pega a história da nova ordem mundial. E agora você vai saber a história, que é uma história fantástica, que eu vou contar pra você em primeira mão aqui. Ó, ó, ó. A teoria é a seguinte, existia uma raça alienígena, olha a história, essa é a história verdadeira da nova ordem, olha como surgiu. Existia uma raça alienígena que veio aqui pra Terra, certo? Na pré-história, muito antes da pré-história. Eles precisavam minerar as nossas riquezas aqui do planeta, afinal de contas, só que eles não tinham a vontade de trabalhar. O trabalho era braçal e eles eram um nível muito mais intelectual. E daí, o que que aconteceu? Eles pegaram, com uma tecnologia muito avançada, e embutiram o DNA de primatas com o DNA deles próprios, os próprios alienígenas. E nós seríamos os filhos desses alienígenas, que teríamos sido criados, na verdade, para trabalho escravo, vamos por assim. Só que, dentre esse povo alienígena, existia um, a gente pode pôr assim... Um ciclo interno. Um grupo, um ciclo interno, um grupo de cientistas, na verdade. Um desses cientistas, que tinha o nome de O.A. 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 Ele quebrou um grande segredo, que seria o maior segredo que esses seres, esses seres criados, que seriam seres humanos, dentro dessa teoria, obviamente, falando, eles seriam seres espirituais. Esses seres, que somos nós, teríamos um espírito. E a partir do momento que ele não conseguiu segurar mais esse segredo, contou isso para os seres humanos, eles começaram a entender o total da sua potencialidade, e começaram a se revoltar contra esses alienígenas. E eles acabaram fugindo, e a civilização acabou acontecendo. Então, você vai ver. Se você for na raiz da teoria da nova ordem mundial, que seriam eles, né, que estavam mexendo pelos bastidores, seriam os alienígenas. Extremamente improvável. Vejam bem, há o que recua. Agora, apanhando o gancho para recuar. Outra questão que realmente se põe, tá? Não é folclore, é facto, é história e é tradição. Tu escreveste um livro a falar e a explicar quem eram os templários. Agora, uma pergunta comum. Onde é que está o grau? Aqui. Está aqui. Explica para os comuns mortais o que é o grau. Muito mais perto do que a gente possa imaginar. Então, no decorrer da história, a gente escuta muitas conversas. O santo grau, a fonte da juventude, a arca da aliança, sabe? Uma série de símbolos aí, né? Os alquimistas, né? A pedra filosofal, o ministério da juventude. Tem uma série de coisas. Quando você entra no entendimento, que todos, na verdade, são símbolos, né? Todos são símbolos. Quando você entra no entendimento correto e na interpretação que o determinado povo sintetizou naquele símbolo. No caso, o grau. O que é o grau? O grau é um cálice, né? Vamos supor aqui. É um cálice. Aqui é um pequeno cálice, mas é um cálice. Então, ele é um depositário. Um depositário. Certo? E aonde fica esse depositário? Na verdade, somos nós mesmos, né? E se você for ver nas religiões, existem muitos símbolos que a gente usa, religiões orientais ou mesmo ocidentais, como símbolos de recepção, como esse, né? Que representam nada mais, nada menos do que o grau. Então, você tem que receber. Isso tem que refletir. Essa mudança, né? O que a gente pode, assim, resumidamente falar, entender como uma influência espiritual, né? No caso do aspecto religioso, você recebe uma influência espiritual. Então, o seu cálice, você, um recipiente, estaria apto, sabe? E aquela influência, quando ela chega na sua essência, ali você descobre que, na verdade, o grau é você mesmo. Ou seja, o reflexo do conteúdo que nós queremos absorver vai ser exatamente o segredo dessa juventude. Seria a essência, né? Eu falei desses outros elementos, porque todos, mais ou menos, você vai ver um paralelo. Se você pegar a história dos alquimistas, por exemplo, eles buscavam a pedra filosofal, o elixir da longa juventude, mas sempre essa questão da transmutação, como eles chamavam, né? Transformar o metal em ouro, né? Metal bruto em ouro, pobre em ouro, em mim, essas coisas. Se você pegar a história, você vai ver lá Flamel, Raimund Lull, por exemplo, que são alquimistas conhecidos, acho que talvez os mais populares, né? Que justamente buscavam, né? Mas o contexto alquímico, de fato, né? Através da interpretação, seja de símbolo, de elementos mesmo, era justamente essa modificação de condição. Uma questão muito mais expansiva, de conhecimento, né? Então a pessoa se transmutava. O eu. O eu. Exato, exato. Então, a busca essencial, justamente, você vai ver, em uma série de culturas, sejam, e linhas também, né? Sejam, muitas vezes, linhas, essas linhas de desenvolvimento, linhas iniciáticas, né? Que, como, por exemplo, a gente tem muito lá, que são linhas metafísicas, lá na Índia, que tem aqueles mestres, né? Os sadhus, por exemplo, alguns, né? Hoje tem muita fake news ainda. E no decorrer da história também teve muita fake news, então tem que tomar muito cuidado. Mas eu estou falando dos verdadeiros mestres que existiram, de fato, lá na Índia, por exemplo, que transmitiam essa influência ao seu discípulo, né? E aquele discípulo, muitas vezes, dedicava a sua vida e conseguia expandir a consciência num aspecto, e até vira se tornar o mestre, né? Então, isso é uma coisa real que acontece, essa questão da influência. E ela é comum, na verdade, né? Depois que caem os... Como é que a gente pode pôr, assim? A nuvem. Depois que cai a nuvem nos olhos, você começa a enxergar essa coisa, esses símbolos e os significados nas mais diversas culturas que existem pelo mundo. É muito interessante. Começa a haver luz ao Oriente. Ah, também, também. Isto e outros temas, conhecimentos, desbravado conhecimento, quebra de verniz, desvendado mistérios, isto e outros assuntos, nos livros de Luís Amila, tá? E no canal de Fatos Maçónicos. Fala-me dos teus contatos, fala-me dos teus livros, fala-me de como é que as pessoas podem adquirir. Esse teu conhecimento, uma parcela, tá? Uma parcela, basicamente, que ele, de alguma forma, reflete através das edições e dos Fatos Maçónicos do YouTube. Passa-me as tuas redes sociais, então. É, a rede principal seria... Eu tenho a rede Fatos Maçônicos, que é um canal no YouTube. É muito fácil. É só chegar no YouTube e digitar lá Fatos Maçônicos, que você vai cair nos meus vídeos ali, né? Vai aparecer. É só fazer a inscrição, né? Caso a pessoa queira conhecer um pouquinho mais, eu tenho bastante material também, né? A respeito do assunto, eu tenho cursos, tenho livros também, né? E os links estão lá no Fatos Maçônicos. Talvez seja o mais fácil. E quem quer saber desse mundo misterioso, também tem uma escola que chama Escola da Tradição, onde a gente justamente investiga todas essas coisas aí. Então é isso, né? Tudo muito esotérico, tudo muito factual, mas lá está. É o mistério da vida. Luís, Mila, muito obrigado, tá? Tens preenchido o nosso espaço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri